SEMBE SONI SU TU TAQUI SEMBE LIBIO SU TU LUKU MANA FAQUETA LIBIO LUKU DI FIE MANA FAQUETA LIBIO TAQUI DI FIE SEMBE TA LUKU MI LIBIO SEMBE TA TAQUI MI SONI SEMBE TA LUKU MI LIBIO SEMBE TA TAQUI MI SONI MARU媒I MIS SEMBE TA LUKU MANA FAQUETA LIBIO MANA FAQUETA LIBIO SEMBE TA LUKU 2020 IL LE KEN LIEBI SEMBE TA LUKU ICER LA CHRISGO PIER PAC genuinely NUZI IP LA reiterate LIBI SEMBE TA LUKU F�� NA CLIBI DI FIE Amo não fia, fai da jarruz pôr, já usam a manu Tu me suja luso, angu não fia, fai da jarruz pôr, já usam a manu Tevi mure kwa waka, nalikei kono, tevi velho kwa waka tu Nalikei kono, tevi mure kwa wosu, pelo a chamburu Tu é mau paia baby, beaboda chitu Sakwaki e lupaya, sakwaki e mizu kia, sakwaki e mizu kia Sakwaki e mizu kia, sakwaki e mizu kia, sakwaki e mizu kia Sakwaki e mizu kia, sakwaki e mizu kia, sakwaki e mizu kia Sakwaki e mizu kia, sakwaki e mizu kia, sakwaki e mizu kia Sakwaki e mizu kia, sakwaki e mizu kia, sakwaki e mizu kia Fantan Santé Fantan Anan Fantabarrino Fantapaline Fantatu Fantan Buhan Fantan Lobi Identitata Fantan 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 Io minha mão Io minha mão 격 ända Eu minha mão Baby eu consigo Fantan Lobby Io meu bobo Altan Fantan Lobby Eu consigo Eu carry um Chani Coo Coo Shani Rumi Lobby Chani Baby Shani Baby Shani